Música Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó Destino nos uniu no tempo certo 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 E aí